Olá pessoal, sejam bem-vindos ao terceiro vídeo detonado de Zelda The WizBank HD. Depois da tentativa frustrada de resgatar a área, fomos arremessados para o oceano. Sejam bem-vindos ao terceiro vídeo, sejam bem-vindos ao terceiro vídeo. Ele é o rei dos leões vermelhos e será o nosso braço direito até o final do jogo. Ele será o nosso meio de transporte no grande mar. Em outras palavras, ele será a Ego Epona de Joaquin of Time, Majora's Mask e Twilight Princess. Ego Epona de Joaquin of Time Ego Epona de Joaquin of Time No entanto, não podemos arpar agora, porque o barco está sem vela. Vamos ter que poder iniciar uma, e será nesta ilha. Vamos lá, vamos lá. Esta é Windfall Island, que traduzindo pela letra, seria Ilha Inesperada, se bem que foi inesperada, né? A gente está em Forsaken Fortress, e inesperadamente fomos lançados para esta ilha. Em japonês é Ilha Taurá. Vamos falar com essas pequenas fofoqueiras. Tem que falar várias vezes, e dar duas roupies para ela dar informações úteis. Ah, cliquei errado. Foi meio que a coruja Caipora-Gebora. Tinha que responder segunda opção. Tá, depois a gente fala com elas, e busca outras informações. Como de prática, vamos falar com as pessoas, e explorar a ilha. Vamos entrar aqui nesta loja. Tem uma longa de bombas. Será que nosso dinheiro dá para comprar? Pelo isso não dá. São bem careiras. Então vamos sair. Vamos precisar de muitas roupies, então estarei quebrando vários postos no caminho. Recomendo fazerem o mesmo. Vamos lá. E aquele carinho vestido de Elvis, vamos falar com ele. Ele é Toth, mais adiante terá uma pequena sidecast. Vamos agora entrar na prisão da ilha. E olha quem está preso, Tingle. Bastante conhecido em Majors Mask, Oracle of Ages e The Minish Cap. E olha quem está preso, Tingle. Tingle. Toma tenta. Toma tenta. Muita sensação. Toma tenta. Vamos aqui quebrar os potes, até achar o interruptor para abrir a porta e soltar o Tingle. Ele não merece ficar preso. Já achei o interruptor, mas vamos quebrar os outros potes. E agora sim, vamos pisar. Em gratidão ele vai nos dar o Tingle Bottle. Uma garrafa que serve para comunicar com os outros jogadores no universo, rede social da Nintendo. Na versão do Gamecube, é um Tingle Toner, Tide Tingle, que permitia conectar um Gamecube ao Game Boy Advanced. Ele tinha até o formato do Game Boy Advanced, aliás. E também ganhamos o mapa do Tingle. Bom, vamos aqui continuar a nossa garrafa. Configurações Padrão Vou aqui entrar na prisão. Tá, tinha que se quebrar, hein? Consegui. Vou pegar aquela roupa azul. E agora quebrar esse caixote. Aqui tem um buraco, na verdade um labirinto. E vamos sair por ele. Muito cuidado com os pisos de madeira, pois são armadilhas. Eu sempre faço o caminho da esquerda, mas tem que ficar atento ao piso de madeira, como esse por exemplo. Tem vaso espalhado por aqui, então fique esperto. E chegamos. Vamos ver o que tem no baú. Uma câmera pictográfica. Nela você pode guardar até 12 fotos. Na missão do Gamecube, são até 3 fotos. Vou equipar a câmera no botão R e vai ficar aí até a final do jogo. Vamos aproveitar e ver o mapa de Shingo. Aqui no mapa tem a ilha dele e duas fadas. Uma das fadas a gente passou perto em Outer Island, mas não podíamos entrar. Aqui no mapa tem a ilha dele e vai ficar aí até a final do jogo. Aqui no mapa tem a ilha dele e vai ficar aí até a final do jogo. Aqui no mapa tem a ilha dele e vai ficar aí até a final do jogo. Aqui no mapa tem a ilha dele e vai ficar aí até a final do jogo. Aqui no mapa tem a ilha dele e vai ficar aí até a final do jogo. Aqui no mapa tem a ilha dele e vai ficar aí até a final do jogo. Aqui no mapa tem a ilha dele e vai ficar aí até a final do jogo. Na versão do Wii U, você pode tirar uma selfie e publicar no Universo Para alternar o foco, aperte o botão X Bom, vamos sair da prisão Para ir mais rápido, agora irei para o piso de madeira Veja porque a gente ignorou esses pisos Bom, vamos falar de novo com as pequenas fofoqueiras Dessa vez eu vou fazer direito Segunda opção Já já iremos com esse lenço Eu vou ignorar esse mendigo chato Senão ele vai atrapalhar na minha sidequest Ela já foi milíngua quando era mais jovem Vamos entrar aqui É uma loja de poções Quem estiver jogando no Aeromode, as poções serão fundamentais Pois no Aeromode não há corações para recarregar Nem nos potes, nem nas gramas, nem em lugar nenhum Você só pode recarregar energia com poções ou com fadinhas Não é o meu caso, estou jogando no Normal Mode porque eu sou muito ruim Não é o meu caso, estou jogando no Aeromode Mais duas fofoqueiras Irei ignorar o esquema por enquanto O nome dele é Zunari Não sei se a pronúncia é essa Vamos quebrar os potes Vamos lá com essa senhora Ali no mar tem um Tingo Bottle Garfa do Tingo Algum jogador puxou no Mioverse e mandou para cá Vamos ver a mensagem Vamos parar a Babotters Eu não irei mandar nenhuma mensagem Porque tem que conectar o Mioverse E isso suspenderia o jogo Logo, iria nos perder muito tempo Então eu vou ignorar nossa garrafa Mas que eu venho no caminho Eu pego e dou uma lida Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos aqui entrar no café. Ele está falando de 2 meninas que foram sequestradas com a Ariel e a Maymeg, elas são daqui desta ilha. Vamos lá. 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 Vamos. Vamos lá. 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 O leilão só funciona a noite. Ele é saído e o tempo não corre. Por que quebrar um vaso? Ele advertiu que na próxima vez iremos pagar por eles. Vamos sair. Vamos aqui falar com os moleques. De preferência com o líder deles. Não, não é com você. Também não. Agora sim. E vou falar com a menina. Já a gente falou com todos mesmo. Vamos entrar aqui na escola. E falar com a professora Maria. De novo. Ela irá falar de quatro meninos que ficam matando a aula. O seu líder é o Ivan. Que é o garotinho que a gente falou agora há pouco. Vamos ajudá-la então. Vamos falar com o Ivan novamente. Vamos falar com o Ivan novamente. Eles são Killer Bees. A Beleza Assassinas. Vamos aceitar o desafio. E vou brincar de esconde-esconde. E a gente tem que achá-los. As gregas são. Ninguém irá se esconder dentro das casas. E nem fora da ilha. Vou passar pelo arco. E achamos a menina. Ela vai correr. Temos que alcançá-la. Não. Não quero falar com você. Está dando trabalho. Eu vou acelerar o vídeo para a gente não perder tempo. Pegamos. Aqui está o segundo. Vou ir na garrafa. Pegamos. Agora sim possui até a garrafa. Já vi o terceiro. Nada mais nada menos que o Ivan. Então vou dar um rota aqui na árvore. Analógico em movimento e botão A. adds inter turret. Alog induce. Já vi. Tchau. Maura. Vão vai sair. Vou passar para a parte de trás da loja de bombas Parece que tem que encostar e até isso é o caminho estreito Aí está ele E aí E aí E aí E aí E aí E aí Eu te pego Peguei Como eu venci E ele ganha o segundo pedaço de coração E aí E aí E aí E aí E aí Agora iremos voltar à escola e comunicar o pedido de desculpa dos meninos Em gratidão ela vai dar 50 rupias Vão sair Vão sair Vão sair Tem gente da felicidade E o Ivan disse que viu um quando estava na árvore E aí E aí E aí E aí E aí E aí Vou atestar a árvore da loja de bombas E aí 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 São espéstinhas mas tem um bom coração Esta é a mensagem da garrafa que pegamos Esta é a mensagem da garrafa que pegamos O pingente estará dentro da bolsa de espólios Eu sempre esqueço que para abrir as bolsas não é clicando com o botão A Mas sim com os botões dos itens Agora sim Ali está o nosso joypinnit Ah, eu podia ter equipado de uma vez com o pingente Mas não, nem me lembrei E aí E aí Health E aí Vamos novamente na escola e dar esse presente à professora. Vou aqui equipar então o contingente, ah sim, eu estou jogando com o Pro Controller, mas como eu estou perto do Gamepad, eu usei ele para arrastar o item, e assim não tem que ficar pausa no jogo para entrar no inventário. Mãe! Ingratidão, ela deu mais 20 Rupees. Vamos ler essa nota. Mais adiante iremos voltar aqui e trazer a ela 20 Pingentes, e mais adiante ainda 19, que irá totalizar 40 Pingentes. Vamos falar com o Neto novamente. Ele pergunta se gostaria de ser seu assistente. Se não gostaria, então ele irá passar a primeira tarefa. Nós iremos para a caixa do Correio. E vamos ter que tirar uma foto do Garrickson colocando uma carta no Correio. Tem que ensinar a hora que estiver colocando a carta. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. AMBO E vou levar Adri erreение do nosso lado. Ah, já vem um mendigo chato. Que é o pai da Maggie. Vira e ignora-lo porque agora estou ocupado. Depois a gente conversa. Está chegando. Está chegando. E não consegui tirar tempo. Por um e décimo de segundo. Eu vou ter que esperar ele vir aqui de novo para uma nova tentativa. Para a gente não perder tempo, eu iria dar uma pausa na gravação. Vamos ver se agora faço direito. Ah, agora sim. Vamos levar essa foto ao lenço. Ah, agora sim. E agora a segunda tarefa. E agora a segunda tarefa. Vou aqui apagar essa foto, não vai servir pra nada. A foto é que eu não consegui registrar a tempo. Eu vou aqui no café e tiro a foto do Gossaki na hora que eu ia tremendo de medo. Parece, eu vou quebrar um pote. E ele vai tomar um susto. Vou aqui então. Ah, eu cortei ele, né? Se é bom, é tirar de corpo inteiro. Ah, já passou o medo. Eu vou então quebrar outro pote. Ah, agora sim. Ah, ele não veio pra câmera. Mas eu aceitei. Mas se eu puder tirar uma de frente, melhor ainda. Ah, não consegui. Mas isso já dá. Vamos mostrar a foto ao lenço. Um, um, um... Um, um... Um, 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 um... Um, 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 um... E agora terceira tarefa Eu tenho que tirar uma foto do Anton àquele esquema de estrada quando ele estiver olhando para a Linda, os dois se olhando. Ali está o Anton. Ok, vamos então escutar esse mendigo e posteriormente salvar sua filha Maggie. Ok, vamos lá. Como vai demorar um pouquinho eu iria acelerar o vídeo. Aí vem ele. Na mosca. Vamos então levar a piscina foto ao Lenzo. Ok, vamos lá. Tendo completada as três tarefas, seremos seu novo assistente e conseguir a versão deluxe da câmera pictográfica, que agora tira fotos coloridas. Na versão do Gamecube você não ganha essa câmera ainda. Você vai ganhar uma Joy Penit. Vou agora entrar nessa casa. E participar de mini-game. Mas antes irei aqui atrás roubar as rupias do cara. Pegamos muitas rupias para poder usar esse mini-game. Mas é importante que tenha guardado 80 rupias. Pois iremos precisar daqui a pouco. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Aqui tem 24 bombas e temos que encontrar telhubas. A primeira ocupa dois tiles, a segunda três tiles e a terceira quatro tiles. São 24 chances. Se esperamos o recorde, ganhamos um prêmio extra. A primeira ocupa, ganhamos um prêmio extra. Aqui ganhamos o terceiro pedaço de coração. E como conseguimos superar o recorde, que é menos 20 bombas, ou bolas de canhão como preferir, ganhamos o triso de 7.3, que é o mapa de tesouro. Vamos aqui fora. Vamos aqui fora. Ok, vamos voltar. E jogar de novo. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Não se preocupe agora com o recorde, o importante é que você ganha essa prova. E aí? 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 Tendo vencido a prova, vou reganhar o Tesouro de Chest 7, o mapa do tesouro 7. Vamos falar aqui com o Zunari. E comprar a vela por 80 rupias. Antes de sairmos da ilha. Vamos aqui tirar uma foto dessa senhora, a ex-Miss Windfall. Vamos aqui tirar uma foto dessa senhora, a ex-Miss Windfall. Tem que ter aquele serinho do Gould, que a foto está boa. Mostrar a foto para ela. Tem que ter aquele serinho do Gould, que a foto está boa. E ganhar o Tesouro de Chest 3. Tem que ter aquele serinho do Gould. Vamos lá, Vivaže. Diz Dois Neosp和a Panouly. 07. Verde-do-ガnau. Ridder-do-gus. Vamos aqui abrir o nosso mapa de tesouro Sempre que ele me vê vai me chamar, por isso eu ignorava enquanto estava ocupado Vamos aqui falar com o nosso barco, o rei dos leões vermelhos Estamos prontos Então vamos subir no barco e apertar para zarpar Nós iremos até aquela região marcada, sentido leste, que é para onde a gente está apontando A CIDADE NO BRASIL Vamos passar aqui na ilha da pegada, esta ilha, e vamos primeiro falar com os exploradores, denominar o Silver Scorp. E vamos ganhar o Tesouro Chester D4, ele vai dar dicas de como pegar tesouro no mar, mas por enquanto não podemos pegar, porque não temos equipamento necessário, logo logo iremos ter. Vamos então para a ilha. E o que tem nesse buraco descobriremos no próximo capítulo. Falou para vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.